No bairro São João, depois de disparos de arma de fogo, foram ouvidos por moradores. Isso foi em Pouso Alegre, uma casa foi atingida. Vamos para Pouso Alegre, põe no ar. O homem chamou a polícia depois de ter tido a casa atingida por disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram a janela da residência. De acordo com a polícia militar, a vítima acredita que a motivação tenha sido uma briga que aconteceu durante um churrasco há mais ou menos um mês atrás na casa dele. Os policiais encontraram no local duas cápsulas de espingarda. Ainda segundo a polícia, foi feito um rastreamento, mas até agora nenhum suspeito foi encontrado. Yasmin Andrade para o jornalismo da TV Alterosa.